Gente, mais uma receitinha básica, como me foi pedido, tá? Eu vou ralar o sabão, vou derreter e vou trazer pra vocês. Gente, o sabão ralado, tá? Vou levar ao fogo agora, com um litro e meio de água. Bom, gente, de volta, com o sabão já derretido, tá? Ó, esse derrete que parece que até nem tem sabão aqui dentro, né? Então a gente sabe que não vai caber, a gente vai colocar mais dois litros d'água. Vamos então colocar nessa bacia. Deixa eu tirar essa aqui de baixo, pra não me atrapalhar. E vamos começar. Vai ser um detergente ou vai ser um salão líquido? Vamos ver? Eu vou colocar um pouquinho de água aqui, pra dissolver da outra vez que eu fiz. Eu não coloquei o bicarbonato. E o sal. A água está aqui. Ó. Vamos dissolver. Ó. Tomar cuidado. Ixi. Uou. Até demais. Vou deixar espumar dentro da água quente. É. Então vamos logo lá, gente. Vamos logo. Vamos colocar o vinagre. E vamos colocar essa mistura. Da outra vez eu bati com o mixer. Dessa vez não tem problema nenhum em bater também. Tá? Vou colocar um pouquinho mais de água aqui dentro. E a água vocês vão ver que tá com espuma, porque eu não ia perder, né? E aí E se encerro bem. E aí Meixando bem, eu coloquei uma barra de sabão da marca aminoano de coco. Coloquei duas colheres de sal, coloquei duas colheres bem generosas de, perdão gente, sal não, de açúcar, tá? E colheres bem generosas de picarbonato. Agora que eu vou colocar duas colheres de sal, tá? Coloquei duas colheres de sal, colheres de sal, colheres de sal, colheres de sal. Coloquei duas colheres de sal, colheres de sal, colheres de sal. Coloquei uma biga na água, colheres de sal. Coloquei uma biga na água, colheres de sal. E agora nós vamos colocar o detergente Clear. Ele é muito difícil fazer, vocês desculpem que vai demorar um pouquinho, mas da última vez eu me cortei. Vou colocar o restante da água e nós vamos deixar ele descansar. Então o que é que completou 3,5 litros, 1 detergente, 2 colheres de sal, 2 colheres de açúcar e 2 colheres bem generosas de bicarbonato de sódio. Agora tá faltando aqui a glicerina. Eu disse a vocês que aqui, durante essa noite ela virou até... Pronto, 2 colheres. Chegou a empedrar no copo. Às vezes eu costumo deixar já preparado pro dia seguinte pra eu levantar logo fazendo receitas. Porque mãe de 3 filhos tem que cuidar de casa, cuidar de tudo. Então gente, vamos deixar esfriar. Tá? E esse é o nosso detergente caseiro de coco. Nós colocamos o... Perdão, né? Eu acho que eu falei glicerina... Não, eu falei laureu mesmo. Que é... Sempre falo o inverso. Vamos deixar descansar. Tá bom? Depois a gente volta. Gente... De volta com o resultado. Eu estava gravando. A minha câmera caiu. Ela gosta de tomar banho. Então eu estou gravando. De novo. Olha, ele ficou maravilhoso. Tá, gente? No ponto... No ponto que eu gosto, né? E vou dizer pra vocês, hein? É... Da mesma forma que o outro, ele dá pra lavar roupa delicada. Dá pra lavar roupa delicada, tá? Se quiser. Mas é detergente, gente. Não vai inventar ideia, não. Porque é detergente. Tudo... Detergente que é fazer... Virar... Não foi convidado aqui, não, meu filho. Olha, gente. Tá? A mosquitinha aqui, ó. A noite já começa a chegar... Já começa a mosquita. Mostrar bem. Não sei se está dando. Vou levantar. E agora vou fazer um pequeno teste. Vou empurrar um pouquinho pra lá. Tinha colocado um pedacinho de esponja aqui. Eu tinha feito até o teste no outro, gente. Nossa! Olha... Olha só. Que coisa bonita, né? Imagina o brilho que isso aqui vai dar na panela. Imagine. Então, gente. Muito obrigada. Tá? Que Deus abençoe vocês. Enquanto isso que a gente vai falando, eu vou aqui engarrafando, tá? Que Deus continue abençoando a vocês. Vocês têm deixado palavras lindas. Palavras de Deus. E até mesmo me defendido. Né? Eu pensei até em... Em desistir do canal. Mas uma amiga... Me convenceu a não desistir. Porque essas coisas que acontecem... O que está acontecendo com meu pai? Não é só com meu pai, né? Um atrás do outro. Foi minha tia. Meu tio. Minha outra tia agora também. Meu pai. E assim... Ou seja... Coisa pessoal, né? Que eu nem deveria levar para o canal. Porém... Eu levei para vocês. Então, vocês estão sabendo. Então, me deixou muito triste. E eu estava com depressão. Eu emagreci muito. Pensei em parar, tá? Mas então eu vou deixar a palavra para você e para mim também. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Ele vai aceitar a sua oração. Aceitou a sua oração, viu Fernanda? E aceitou a sua também, Silmara. Que orou por mim. Aceitou da... Olha, gente. Tem tanta... Gente, eu... Eu... Eu me perco. Sabe? Às vezes eu me perco. Da bondade da... De algumas pessoas. Eu... Eu não... Não tenho palavras. Quando eu falo assim, eu me perco. Ó. Quer dizer... Três litros. Porque se eu... Encher aqui mais agora. Vai vazar. Tá? Então eu vou... Deixar aqui, ó. Vou encher depois. Vou tirar uma foto bem bonitinha para vocês. Tá? Ainda tem aqui na bacia. Tá bom? Então, gente, ó. Já falei sobre agradecimento. Já falei sobre vida pessoal, né? Agora fiquem com Deus. Tenha uma ótima noite. De descanso. Porque a gente tem que trabalhar enquanto é dia, né? De noite a gente tem que descansar. Beijão para vocês. Vou dormir com os grilos. Tchau. 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 Tchau.